Hoje no TBT do Canal Ideal, nós vamos relembrar uma reportagem com um morador de Xancherê que cultiva flores no canteiro central da Rua Onde Mora. Eu sou o Éder Mores e para um oferecimento de Cicobi Credemó que faça parte, nós vamos mostrar o trabalho do Seu Darcy. Acompanhe. É com muito carinho e zelo que o Seu Darcy cultiva diversas flores e plantas no canteiro central da Rua Onde Mora, no bairro Jardim Tarumã, em Xancherê. Tudo começou há cerca de três anos com o objetivo de deixar o lugar mais bonito. Eu sempre gostei de trabalhar com flor. Daí eu comecei com o Cactus, comecei com essa outra flor ali e daí surgiu a ideia de virar esse canteiro ali com a pá de corte e plantar, fazer canteiro. Porque é na frente da casa, porque se eu sentar na casa ali eu contemplo o meu trabalho, o jardim, né? Os vizinhos também contemplam, é para mim e para todos eles, né? O Seu Darcy trabalha como motorista de ônibus e nas horas vagas ele cuida das plantas, mas ele também conta com a ajuda dos vizinhos. O vizinho da frente, o Roberto, sempre ajuda a dar água. A filhinha dele, que é pequena, deve ter uns oito, dez anos, também deu uma mudinha de flor. A vizinha, outra ali da frente, também deu flor para plantar. Então, cada um contribuiu um pouco. Eu comecei com a ideia, elas começaram a ajudar a trazer as flores. E daí sempre que eu vou viajar, eu mais tenho parente na Argentina, viajo cada seis meses, oito meses, vou para a Argentina. Daí eu trago, vejo uma muda diferente, uma flor diferente, já pego, já trago e já coloco aqui. E além das flores, o Seu Darcy também cultiva aqui alguns temperos, que o pessoal da vizinhança e quem passa por aqui pode aproveitar e levar para casa. Muitas pessoas que passam também por aqui pedem para o Seu Darcy mudas de flores. Não, eles admiram, né? Ele diz que é o único canteiro dessa rua que tem essas flores aí. Eu sempre admiro. Alguém pede, que nem ali tem os temperos, né? Que é aquele tempero, pede muda de aranto, né? Pede mudinha, daí eu sempre adi. E alguns pedem folha, flor. Eu sempre adi, sempre contribuí com elas. É uma atitude simples que deixa a cidade mais bonita e o Seu Darcy muito feliz. Eu sempre gostei disso aí. Me sinto realizado. Sempre gostei. Cada um dando, contribuindo, né? Um pouquinho de tempo ali durante o dia. Contribuindo, que nem aqui nós somos vizinhos. Cada um ajuda com pouco. Traz uma flor, traz uma muda. E a cidade fica mais bonita, o canteiro fica mais bonita. O povo admira, né? Vale a pena trabalhar. Vale a pena fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho